Peraí, o presidente não vai falar hoje, ele me falou que ele não ia falar, então vocês são esperados, vocês querem que ele fale? Mas isso não acontece normalmente, aqui na margem, o presidente ainda não tinha decorado na sua campanha, e nós oramos e clamamos, porque nós queríamos nesse projeto que poderia mudar essa nação, e hoje nós oramos a Deus. Então, já que vocês pediram, com muita alegria, o presidente da República Federativa do Brasil, Anaíl Messias, presidente do Senado. A porta, o senhor Hernández, o senhor Hernández, é muito bom estar entre amigos, melhor ainda, quando esses amigos têm Deus no coração, porque assim agora, nós somos irmãos. Muito obrigado pelo convite, o ano passado, eu lhes disse, se Deus quiser, escalei o ano que vem, nessa marcha, como presidente da República do Brasil. O presidente, que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão. Feliz da nação, os judeus é o senhor, Brasil, país feliz. Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Todos nós juntos compartilhamos dessa responsabilidade, onde, primeiro Deus, e depois, a família respeitada e tradicional, acima de tudo. Eu agradeço a Deus também, primeiro, por estar vivo, porque foi dele esse dom de me dar, pela segunda vez, a vida. Agradeço a gente também. Agradeço a vocês também, às vezes, pelos orações, mais ou dinâmica, pelos lançamentos difíceis, que encontrei pela frente. E ele nos deu a presidência. Todos sabem que o nosso país tem problemas seríssimos de ética, moral e de economia, mas nós entendemos que podemos reverter isso, podemos ser um ponto de inflexão e fazer com que esse Brasil realmente um dia seja colocado no local de destaque que ele merece. E está aqui entre nós uma pessoa também muito importante, é o embaixador de Israel, que eu achei também um coronel do exército israelense, eu sou o capitão, ele é coronel, mas é ele que manda. E eu sempre sinto Israel, quando tem oportunidade de fazer uso da palavra, eu costumo dizer, olhem o que Israel não tem e vejam o que eles são. Agora cá para nós, vejam o que o Brasil tem e o que nós não somos, o grande diferencial disso é exatamente um povo e uma classe política que tenha fé, acredite no próximo e queira realmente. Botar os interesses do seu país acima dos interesses individuais nossos. O que eu mais sonho para esse povo é que, por intermédio da educação, os nossos filhos venham a ser melhores do que nós. Porque assim teremos a certeza que estaremos evoluindo, estaremos aproximando de países maravilhosos como o de Oxele aqui do meu lado. Um país que tem um país que tem Deus acima de tudo, tem tudo para dar certo. Nós viemos para mudar e nós faremos isso com a graça de Deus. Temos um país que, pela primeira vez na história do Brasil, está cumprindo o que prometeu durante a campanha. E como disse agora há pouco aqui, o nosso prezado Hernandes, o nosso lema de campanha, foi o João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade for libertará. Em nosso meio político, a verdade sempre foi a primeira vítima. Para nós, a verdade, até o último dia do meu mandato, será o norte do nosso trabalho. Até mesmo a família só pode ser sólida se entre um casal e terá a verdade acima de tudo. Vencemos com isso. Continuaremos agindo dessa maneira. Quem achava que sucumbiríamos logo no início, perderam. Porque nós temos a verdade e um povo maravilhoso ao nosso lado, que são vocês. Não mais amigos agora, mas irmãos. Meu muito obrigado pela oportunidade. E o ano que vem, se essa for a vontade de Deus, estarei aqui sim. Tenho certeza que vocês querem mandar para a evangélica Michele Bolsonaro um grande abraço. Nenhum homem pode ser vitorioso se não tirar ao teu lado, ao teu lado, uma mulher maravilhosa, como nós temos aqui. Esse casal Hernandes maravilhoso aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. E se me permitem, esse casal aqui, vamos repetir o slogan que é do Brasil, não é mais meu. Brasil acima de tudo, meu acima de tudo. É de Deus. Brasil. E Deus. E antes de nós despedirmos o nosso presidente, quem quer que ele venha o ano que vem? Vamos orar por ele e virar o nome de Jesus. Levante a tua mão. Nós vamos orar por ele agora. Porque as nossas orações fazem a diferença. Levante. Os nossos olhos não conseguem enxergar o fim dessa multidão. Mas o Deus todo poderoso. Traga a bandeira do Brasil aqui, por favor. O presidente está fazendo a bandeira. Traga. A nossa bandeira. Aqui. Aqui. É, aqui é a luta melhor aqui. Amém. Aí, queridos, levante a tua mão. Esse é o momento que nós vamos declarar. Levante a tua mão e diga assim comigo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para levar o seu nome. Diga comigo, Senhor Jesus, nós levantamos as nossas mãos para abençoar ao nosso presidente, à sua família. E pedimos que o Senhor, todos os dias, possa dar-lhe saúde, luz, inteligência e sabedoria. E assim como o Senhor fez com Daniel na Babilônia, que o Senhor possa levantá-lo e, através da vida deste homem, este país seja transformado. Nós colocamos sobre Ele, a bênção do corpo de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. Seja bendito ao entrar e ao sair, e os seus dias sejam de paz, de alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! Amém. 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 명isca.